Larissa Manoela e João Guilherme estiveram com amigos no show de quem? Luan Santana, novo show do Luan Santana, vocês estão vendo aí, olha só as imagens que eles divulgaram, a Maressa Fernanda ali. O casal Jolares esteve lá super estiloso, olha só aí, posaram para fotos e o Luan Santana que está com um show sensacional, Luan está diferente, está com barba, está com cabelo, parece um pouco maior, Luan que gravou DVD recentemente, beijou Camila Queiroz na boca, ela cantou no seu DVD e nos bastidores, ele recebeu o casal Jolari, posou para foto aí, olha só amigos e a Maressa Fernanda ali, olha só. O show do Luan Santana foi muito legal e é claro, teve snaps Jolari, vários snaps para vocês aí, é o que você confere em seguida aqui no vídeo. O show do Luan Santana foi muito legal e é o que você confere em seguida aqui no vídeo. O show do Luan Santana foi muito legal e é o que você confere em seguida aqui no vídeo. O show do Luan Santana foi muito legal e é o que você confere em seguida aqui no vídeo. O show do Luan Santana foi muito legal e é o que você confere em seguida aqui no vídeo. O show do Luan Santana foi muito legal e é o que você confere em seguida aqui no vídeo. O show do Luan Santana foi muito legal e é o que você confere em seguida aqui no vídeo. O show do Luan Santana foi muito legal e é o que você confere em seguida. O show do Luan Santana foi muito legal e é o que você confere em seguida aqui no vídeo. O show do Luan Santana foi muito legal e é o que você confere em seguida. O show do Luan Santana foi muito legal e é o que você confere em seguida. O show do Luan Santana foi muito legal e é o que você confere em seguida. O show do Luan Santana foi muito legal e é o que você confere em seguida. O show do Luan Santana foi muito legal e é o que você confere em seguida. A gente saiu Minha, que te vem chegar Ele não te ama e a boca bebeu Esse sorrisão que o meu rei Quem vai te queimar no meu corpo E amanhã vai ter de novo Vem aos homens e cobre um café Vem aos homens e cobre um café Que a gente está a sair Vai jantar e vai ficar A gente saiu E se tiver certeza Um, dois, três É que você me causa febre De uns quarenta graus ou um pouco mais Eu quero é você Eu amo só você Nunca me escuro as janelas ervas Podem gostar da luz da novela Eu tô aqui com a novela Tudo porque eu tô tentando te esquecer E em qualquer lugar que eu vou O salento te segue Minha saudade que percebe O meu amor não me merece Você não sai da minha vida mentira É que você me causa febre De uns quarenta graus ou um pouco mais O que eu vou te queimar Quem vai ter essa minha amiga aqui Aaaaaaah O que eu vou te queimar O que eu vou te queimar E as legrinhas de São Paulo Nunca vai mais, mais, mais A gente se quer me O que eu vou te Vem a chegar junto Vem me amar Vem cá Vem cá Vem a vida Eu tô pronto pra jamais Tateada, tira a toalha 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 Tira a toalha Tateada, 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 tira a toalha É que lindo! 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 É que lindo!